Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GamerPoint. E os rumores estavam certos mais uma vez. Lembra que eu falei sobre uma tecnologia da Microsoft de realidade aumentada? Esse é o projeto Illumi Room. Como você está vendo no vídeo, o uso desse projetor junto com o Kinect cria efeitos dinâmicos de iluminação fora da tela da televisão. Esses efeitos são realizados com base no escaneamento da sala em que os jogadores estão através do Kinect. Isso possibilita que as projeções modifiquem o ambiente e criem efeitos visuais como a extensão do campo de visão. Tudo é feito em tempo real, sem a adição de efeitos especiais de edição. A Microsoft prometeu mais informações em uma conferência em Paris no dia 27 de abril. Então vamos aguardar. Parece bem bacana isso, né? Falando em Microsoft, uma notícia sobre a famosa guerra pelas vendas entre Xbox 360 e Playstation 3. O console da Microsoft foi lançado um ano antes e se manteve acima nas vendas sempre. Porém, foi revelado que o Playstation 3 passou em 1 milhão o número de consoles enviados para as lojas, não de consoles vendidos, beleza? O Playstation 3 está na casa dos 77 milhões de consoles enviados para as lojas contra 76 milhões do Xbox 360. Em vendas, o Xbox continua na frente, mas os dois estão cada vez mais equiparados. Por exemplo, no Japão, o Playstation 3 domina. Já nos Estados Unidos, o Xbox vende mais há pelo menos dois anos. E a versão japonesa de Far Cry 3 vai ter que sofrer algumas modificações. Isso porque o jogo é muito violento para o gosto dos japoneses e vai ser censurado em algumas partes específicas. Na versão japonesa, os cadáveres com ferimentos foram censurados e se você matar três civis seguidos, você vai sofrer uma penalidade. Uma cena de sexo que mostrava um ferimento aberto também teve que ser editada. Já teve casos de censura assim no Japão. Aconteceu, por exemplo, com o Resident Evil 4, quando eles tiraram as decapitações e mortes muito violentas. E a Sony japonesa abriu um site muito, mas muito estranho. Nele tem um homem que segura objetos como um carro, um donut, uma cabine telefônica e um bife. O site deve anunciar um novo jogo para o PlayStation 3 e ou PlayStation Vita. O link do site está na descrição desse vídeo no YouTube. Você tem alguma ideia do que seja isso? Posta aí nos comentários para compartilhar com a galera. E o jogo The Walking Dead Survival Instinct ganhou uma data de lançamento. Ele chega no dia 29 de março para PC, PS3 e Xbox 360. Ele também vai sair nessa data para o Nintendo Wii U. Porém, no console da Nintendo vão ter novidades. Os jogadores vão poder acessar o inventário direto no Gamepad, muito semelhante ao que acontece no jogo Zombie U. E o novo jogo online Marvel Heroes nem foi lançado e a gente já sabe quanto custa para liberar todo o conteúdo. Cerca de 400 reais. O jogo é gratuito, mas os jogadores podem comprar personagens inéditos, pontos extras e roupas para os personagens. A produtora disse que tem como conquistar todo o conteúdo jogando de graça simplesmente. Porém, vai demorar bastante. Marvel Heroes vai sair ainda nesse semestre, somente para PC, mas ainda não tem uma data específica de lançamento. E o resultado da enquete da semana, que colocou o novo God of War contra o novo Naruto. E venceu o God of War com 57% dos votos. Ele então é o jogo mais aguardado dentre esses dois por vocês que assistem o Gamerpoint. E a nova enquete é a seguinte. Qual COD teve a melhor campanha? Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1 ou Black Ops 2? Você pode votar em uma ou mais opções e o link da enquete está na descrição desse vídeo, bem aqui na parte de baixo. E esse foi mais um Gamerpoint. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like e favorito para ajudar na divulgação. E se inscreve aqui no meu canal para não perder os próximos vídeos, certo? Até mais. Tchau.